Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata Mais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre um assunto que eu amo e muita gente também, perfumes. Hoje a gente vai falar sobre perfumes icônicos. Você já parou pra pensar o que torna um perfume icônico, icônico? Quando você tá pensando aí, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá pro vídeo. Quero começar esse vídeo citando nada mais nada menos que Coco Chanel que dizia que a mulher que não usa perfume não tem futuro. É uma frase ousada, ainda mais vindo da responsável pela criação de um dos mais memoráveis, icônicos perfumes porque quando a gente fala de clássico, é difícil não pensar no Chanel 5, né? que causou uma revolução no lançamento em 1921, dando início ao movimento que vinculou a moda à perfumaria. E a ideia de Coco Chanel era que fosse criado esse perfume de mulher, com cheiro de mulher. E Marilyn Monroe, quando questionada sobre o que ela vestia na hora de dormir, ela disse apenas duas gotinhas de Chanel 5. E desde então, esse perfume se tornou referência como um dos mais sensuais da história da perfumaria. Hoje, depois de mais de 100 anos da sua criação, ele ainda segue na lista dos mais vendidos perfumes do mundo. E é muito interessante pensar sobre o que faz um clássico se tornar clássico, né? A gente já conversou sobre isso aqui no canal. O clássico acolhe. E dito isso, na perfumaria, um perfume clássico é aquele que não cansa. Que a cada gotinha que você aplica sobre a sua pele, é como se fosse a primeira vez. O cheiro se renova, mas também marca. Eu sou suspeita, né? Porque eu tenho uma conexão com o cheiro, eu sou sinestésica. Eu já até comentei sobre isso, acho que no Instagram. O quanto eu associo cheiro às pessoas, mesmo sem conhecer. Pra mim, tem gente que tem cheiro de laranja, tem gente que tem cheiro ruim, dependendo da personalidade da pessoa. Mas enfim, pra mim, o que torna um perfume icônico, além dos ingredientes inusitados, ou da quebra de tabus, de direções olfativas, é um perfume que consegue, pro maior número de pessoas, remeter a memórias, a sensações. E é por isso que existem perfumes que, de fato, marcam. Porque relembram momentos, pessoas, trazem uma sensação de acolhimento dentro de um frasco. Mas por que algumas fragrâncias permanecem por gerações? Uma das explicações é o senso do timing perfeito de certos perfumistas quando lançam o cheiro certo no momento certo. É um apelo atemporal que tá ligado àquela fragrância, né? Como o Chanel 5. Por exemplo, o perfume Diorissimo, criado por Christian Dior, captou o clima de romantismo dos anos 50 e bombou, né? Nessa época, e se tornou um ícone. E por que isso acontece? Porque as nossas memórias olfativas, elas ficam no mesmo lugar do cérebro, o hipotálamo. Então, a gente tem a ligação do nervo pautivo no mesmo lugar que essas memórias. E é por isso que quando a gente sente algum cheiro, a gente se emociona muitas vezes, a gente sente saudade por um cheiro, porque os cheiros estão ali, juntos, né? No mesmo lugar, com toda a emoção e lembranças do que a gente já viveu. Muitos hotéis, né? Inclusive, tem uma fragrância específica que eles vendem pros hóspedes porque causam uma sensação de lazer, de férias, de bem-estar, que eles gostam de carregar pra casa. Então, resumindo, antes de falar os top 10 icônicos, né? O que torna um perfume clássico, resistente ao tempo, é uma série de quesitos. Desde o frasco, que é visual, ao cheiro, que é sensorial, e essas criações perfeitas, que misturam o timing certo que ele foi criado, né? A inovação e o cheiro resistem ao mercado e todas as suas oscilações por anos e anos, se tornando best-sellers. E agora eu vou compartilhar com vocês a lista dos, acho que são 11 perfumes, considerados mais icônicos do mercado. O primeiro, como eu já falei, é o Chanel 5, que é um perfume atemporal, lendário. O Chanel 5 é mundialmente conhecido como a fragrância mais conhecida de todos os tempos, com seu frasco icônico, né? Tem um designer ali, minimalista, foi lançado em 1921. E o número 5 é o símbolo da femininidade. Ele é um perfume que apresenta notas de uma flor rara chamada Rose Centifolia. Acho que é assim que pronuncia. E essa flor só é cultivada na França. Em segundo lugar fica o Chalimã, da Guerlain. E o Chalimã é o nome do lugar onde o amor do príncipe Chagéran pela princesa... Isso mesmo! Essa história de amor inspirou o Guerlain, o Jacques Guerlain, para criar essa fragrância, né? É uma escolha popular de perfume para as mulheres desde 1924. E continua a ser um aroma que ultrapassa o tempo. Em terceiro lugar temos o L'Art du Temps. Olha, eu gasto todo o meu francês aqui. Que significa ares do tempo. E é uma expressão usada para pessoas que estão à frente do tempo. A história desse perfume é que Robert Rich criou essa fragrância em 1948 para mulheres que estavam enfrentando ali o pós-guerra, que estavam envolvidas em projetos, mulheres com a mente mais aberta, que estavam buscando aprendizado. E acabou que esse aroma ganhou o gosto de muitas mulheres da época e se eternizou. O quarto da lista é o Lanterdeed, da Givenchy. E Lanterdeed... Lanterdeed... Foi a primeira fragrância criada pelo design Givenchy em homenagem à Audrey Hepburn. E só foi divulgada a público três anos depois, em 1960. O estilista foi lá, apresentou a fragrância exclusiva para a Audrey. Falou, perguntou, né? Gostou? E ela respondeu... Je vous l'interdit. Eu te proíbo. Proibiu ele de lançar. Esse é um perfume com notas de jasmin, violeta. Tem um pouco de amadeirado e um delicado aroma floral. Então é a representação de intensidade. Na verdade, tem vários contrastes, né? Que tornam a fragrância super interessante e marcante. Quinto da lista é o Opium, da Yves Saint Laurent. Também um perfume feminino. Pensado, né? Para mulheres de personalidade intensa, que têm a sensualidade como uma das suas marcas registradas. Eu diria que é uma fragrância forte. É um perfume para a noite mesmo. Inclusive, o nome do perfume sugeriu que o design da Yves Saint Laurent estivesse fazendo uma alusão. Tolerando o uso de drogas. Então foi um tema bem controverso da época. E o Opium foi lançado em 1977. Desde lá ele sofreu algumas alterações, mas você ainda encontra a versão original, o clássico. Tem uma nota de fundo de baunilha que suaviza com notas florais. Eu diria que é um perfume picante. Sexto da lista é o Red Door, da Elizabeth Arden, que foi criado em 1910. E é um perfume extremamente glamouroso. A composição dos ingredientes contém rosa vermelha, com notas de orquídea, jasmin, lírio do vale. É uma fragrância bem floral. Uma das minhas favoritas. Tem muito requinte. Ao mesmo tempo, é sensual, é fina e elegante. Sétimo da lista é o Angel. Eu acho que esse todo mundo já experimentou, né? Esse perfume foi o marco, todo mundo... Eu lembro, eu nasci em 87, né? E ele foi lançado em 1992 e todo mundo falava desse perfume. Ele foi a primeira fragrância que foi feita com ingredientes pra comer. Tem até chocolate na composição. Ele foi formulado sem a inclusão de nenhuma nota floral, gente. O frasco é icônico também, né? No formato de estrela lapidada. É um perfume sensual, né? E ao mesmo tempo, bem doce. O oitavo da lista é o One da Calvin Klein, com uma mensagem unissex, né? Foi lançado em 1994, como um perfume neutro, exatamente, pra exaltar essa mensagem, pra celebrar a diversidade, deixando no seu aroma a mensagem de que não existem estereótipos, inclusive pra perfume, né? Foi um marco aí também. E esse aroma, eu diria que ele é um aroma mais limpo, mais contemporâneo. Você vai encontrar a nota de abacaxi, papaya, jasmin, violeta. É um aroma que representa mesmo um equilíbrio. Ao mesmo tempo que é sensual, ele é leve. Eu gosto bastante. O nome da lista é o Jadot. Jadot é uma fragrância que as pessoas descrevem como moderna. Eu discordo plenamente. É um dos meus perfumes menos preferidos. Eu até falei em outro vídeo. E desde esse lançamento, gente, não sei porquê, mas virou um best-seller global. Ele tem um apelo bem feminino, né? Tanto na apresentação da fragrância, quanto na própria composição. E por último, mas não menos importante, o Eau de Colônia. Se tiver errado, pode me corrigir aqui embaixo, tá, gente? Nos comentários. Enfim, essa fragrância é considerada a mãe de todas as fragrâncias, né? Por ser super tradicional. Foi fabricada, inclusive, em 1792. Então é a mais antiga. E faz sucesso até os dias de hoje. Porque realmente é uma fragrância com um frescor. Uma coisa inexplicável. É indicada, inclusive, para ser usada nos dias mais quentes de verão. Quando as fragrâncias todas se misturam ali. E o perfume não é muito indicado. Fica bem, tanto para homens, quanto para mulheres. Ambos os gostos. E, pasmem, a sua composição até hoje é guardada no livro de Sete Aves. Ninguém sabe. Agora, conta pra mim qual é o seu perfume favorito. Se você já usou algum aqui da lista. Se algum é o seu preferido. Qual você acha mais icônico. Que eu vou adorar saber. Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se eu ajudei, clica no gostei. Se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri